Sua Porsche é verde também? Não, mas eu acho que eu vou plotar, a minha é vermelha. Tô com outra agora que eu comprei, porque a minha só cabia dois. A impresta não. A minha não vai juntas. A maioria é de dois mesmo, não é? Não, mas agora eu comprei uma de quatro pessoas. Bom, agora é bom, viu? Sim. E aí viaja para os lugares, tudo. Aquela lá não podia. Esses carros velho, novo aí. Você é apaixonado por carro, então? Eu sou, e eu tenho três, quatro carros. Eu sou piloto de drift. Sério? Sabe o que é drift? É tipo um estoque caro, assim? Não, estou por carro e correr. Eu gosto de tacar a vaga de pau, assim. Sou piloto de profissional, gostei. Sério? Rostou. É igual grau de moto, assim, de carro? É, mas moto... Moto caiu uma vez, quase morri de dar um grau, é. Tava 120 por hora. Fui inventar de dar um grau, velho. Caí feio, ralei a moto. E a moto nem era minha. Sério? Aí eu desapaixoto, aqui em São Paulo vocês é muito do grau, né? Sim. Tem vários aqui. Você também mexe com esses estrelas? Não. Tenho mó medo de cair. Vixe Maria. Mas na garupa dos outros você vai. Não, tenho coragem não. Dá que eu boto a cabeça. Dá que eu sou premiada no dia a cair, né? Aí tá vendo? Eu nem posso chamar e andar de moto, eu vai pra lá, moço. Eu não tenho medo de traumatizado, sabe? Sim. Moto e cavalo. Sério? Por que cavalo? Já caiu do cavalo? Já caiu do cavalo? Os cavalos é grande, hein? Cavalo lá na época tinha uns 3 metros de altura e a gente... Acho que caiu. Tem um cavalo muito grande, né, velho? E aí quando a gente é pequeno o bicho é maior ainda. E aí cai, moço. Eu tenho um amigo meu que caiu, bateu a cabeça, esqueceu tudo. Sério? Aí eu caí, machuquei só a perna, só, mas... Pegou trauma. Mas tem trauma aqui. Aqui vocês não cavalo, vocês nunca... Não muito não, né? Você sabe o que é cavalo? Você... Logo! O pessoal falou pra mim, pessoal... O pessoal falou pra mim quando eu cheguei esse palco. Lá em Goiânia tem sinaleiro? Olha aqui. Eles acham que Goiânia é roça. Porque é interior lá, assim, não é? Interior? É. Você é doido e Goiânia é a capital mais almoçada do planeta. Eu já fui lá em Goiânia, gostoso. E aí